Naquela tabera velha que o tempo já destroçou Moroso é dum um pretinho, valente e trabalhador Foi o maior violeiro que Deus no mundo botou Sua viola parecia um passarinho cantador Lá vaiava o dia inteiro, ele sem se lastimar Mas quando a lua formosa no céu pegava a briar Toda a gente aproximava pra ver o preto cantar Sua viola de pino fazia as pedras chorar Acontece que a Carolina, cabocla esprito de cão Bonita como a sereia, mas que mulher tentação Pra judiar do pretinho, fingiu-lhe ter afeição Querendo que nem criança, brinca com seu coração Coração de violeiro, não é como outro parquete É frágil que nem as tetra, do mimoso marmiqué Que cai com o vento das asas, no veja-pro do tié Perde a vida quando a beira Vem pra lhe rouba o mé Por isso o pobre Zé Dunga, magoado pela traição Não podendo mais aguentar, no peito a grande paixão Abraçado na viola, e debruçado no chão Foi encontrado com o punhal Gravado no coração